Tens perdoado minhas transgressões Santificado meu ser Tens honrado minha confissão Pelo Teu sangue salvo sou Tens honrado minha confissão Faz-me prosperar com Tuas bênçãos Sem fim Enche-me com Tua glória Como a neve arruçou Eu sou salvo por Tua graça Fui transformado em amor Tu és minha glória Que me levanta e me sustenta Minha fortaleza Em guerreiras minhas guerras Tu me prezentas Por Tua graça Aleluia salvo sou Pelo Teu sangue sou Pelo perdoado E por Tua graça Livre sou Livre sou Livre sou Eu sou salvo por Tua graça Por Tua graça Fui transformado em amor Tu és minha glória Tu és minha glória Que me levanta e me sustenta Minha fortaleza Minha fortaleza Em guerreiras minhas guerras Tu me preservas Minha fortaleza 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 Aleluia, 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 salvo sol, aleluia, salvo sol. Obrigado.